A língua portuguesa, cara internauta, é a língua mais difícil do mundo e é também a mais bela. O grande poeta Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, Olavo Bilac, fez uma poesia linda dedicada à língua portuguesa. Título da poesia, Língua Portuguesa. Ele, cara internauta. Última flor do lácio, inculta e bela, és há um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo das procelas e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu vício agreste e o teu aroma de virgem selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Que coisa linda, não é mesmo, cara internauta? Vou aqui hoje comentar rapidamente acerca do pronome demonstrativo. E o pronome demonstrativo, aquilo, aquilo, cara internauta, na língua portuguesa, é um pronome demonstrativo. Uma das funções do pronome demonstrativo é situar uma coisa ou uma pessoa diante das pessoas gramaticais, diante das pessoas do discurso. Por exemplo, eu estou aqui sozinho e estou com um objeto. Este, veja aí, olha o pronome demonstrativo, este. Este objeto está em minha mão. É uma caneta. Então eu digo, esta caneta, esta e não essa. Eu digo esta caneta porque ela está comigo, em minha mão. Então o certo é esta, isto e não isso. Isto e não isso. Entendeu, cara internauta? Pronome demonstrativo. E uma de suas funções é situar o objeto ou uma pessoa, um objeto ou uma pessoa, diante das pessoas do discurso gramatical. Eu, a pessoa que fala. Eu sou a pessoa que fala. E o objeto está comigo. Então eu digo, esta caneta. Se alguém estivesse aqui comigo, alguma pessoa, algum amigo, conversando comigo, e ele estivesse com esta caneta, com esta caneta, e eu me referisse a ela, eu diria, essa caneta, essa caneta. Por quê? Porque a caneta não estaria mais comigo, e sim com o meu amigo bem próximo a mim. Então eu diria, essa caneta. Certo, internauta? Entenda. Eu diria, essa caneta. Porque ela está com a pessoa com quem eu falo, e não está com a pessoa que fala, que sou eu. Muito bem. E se esta caneta estivesse longe de mim, e longe também da pessoa com quem eu estivesse falando, então eu diria, em relação a esta caneta, eu diria, aquela caneta, aquela, aquilo. Por quê? Porque a caneta, o objeto, estaria distante de mim, que é a pessoa que fala, e distante também da pessoa com quem eu falo, do meu amigo. Então, quando a coisa está distante da pessoa que fala, e da pessoa com quem se fala, o certo, então, o pronome demonstrativo correto, é aquele, aquilo, ou aquela. Quando está perto da pessoa que fala, quando está perto da pessoa que fala, o correto, este, esta, e isto. E quando está com a pessoa com quem eu falo, ou seja, distante da pessoa que fala, e de posse da pessoa com quem se fala, o correto, essa, esse, e isso. E quando a coisa está distante da pessoa que fala, e da pessoa com quem se fala, aquela, aquele, e aquilo. Certinho? Então, é isso mesmo. Muito bem. Então, peguemos aqui o pronome demonstrativo, aquilo. E vou mostrar agora, cara internauta, como a língua portuguesa é rica. Assume várias nuances. Peguemos o pronome demonstrativo, aquilo. Veja, veja, cara internauta, a mudança, o sentido que esse pronome, demonstrativo, aquilo adquire, veja, em Sobral, lá no Ceará, minha terra natal, a famosa princesa do norte, Sobral é conhecida por princesa do norte, por ser uma cidade linda, bonita. Pois bem, lá existe uma pracinha em que os casais, à noite, iam lá namorar. E a pracinha São João, que fica ao lado da igreja Menino Deus, lá em Sobral. É uma pracinha linda. E os casais, espertos para caramba, faziam o que à noite? Jogavam pedras, jogavam pedras nas lâmpadas, para que a escuridão dominasse o lugar. Como é bom, não é mesmo, cara internauta, namorar no escuro? Você já viu alguém namorando no claro? É complicado, não é? As pessoas gostam de namorar no escuro. Pois bem, então, o pessoal, os casais, quebravam as lâmpadas para que a escuridão dominasse o recinto. E o prefeito lá de Sobral, isso foi há mais de 25 anos, E o prefeito lá em Sobral, revoltado com essa ação dos moradores, de alguns moradores da cidade, resolveu fazer um aviso. Veja bem a criatividade do prefeito em relação ao pronome demonstrativo, aquilo, aquilo. Pois bem, e o prefeito fez uma plaquinha de bronze e fincou essa plaquinha lá na praça lá do São João. E todos os casais que ali chegavam, liam o que estava escrito naquela plaquinha. E o prefeito esperto colocou assim, Veja a criatividade da língua portuguesa, veja as várias performances do pronome demonstrativo, aquilo. O prefeito colocou assim, cara internauta. Primeira coisa, está lá, primeiro ponto. Quem for pego com a mão naquilo, multa de 10 reais. Quem for pego com aquilo na mão, multa de 50 reais. E quem for pego com aquilo naquilo, multa de 100 reais. Percebeu, cara internauta, como a língua portuguesa é rica? Muito obrigado.